João Pedro pergunta Tio Chico, boa noite, na sua opinião a Yamaha além do consumidor é a maior culpada pelo mercado de 300 cilindradas tal uma zerda o pessoal que quer moto dessa categoria prefere esperar uma CB300F não João, não não acho o maior culpado, como você mesmo falou é o consumidor, que é trouxa mas é o consumidor mesmo não tem, tem pessoas que elas se ofendem quando eu digo que o consumidor é o culpado porque elas acham que as montadoras são culpadas, montadora não quer ser amigo de ninguém, montadora quer ser o dinheiro e tudo que a montadora puder maximizar o lucro sem lhe dar nada em troca ela não vai lhe dar segurança, ela não vai lhe dar qualidade, ela não vai lhe dar preço baixo, se você não cobrar por isso e como é que o consumidor cobra por isso? não comprando escolhendo a marca que dá isso, ou simplesmente comprando uma ousada indo para o mercado das usadas porque se a montadora pense o seguinte a montadora ela tem dois duas frentes peças e venda de motos a Honda e a Yamaha ela tem três sendo que a principal é crédito explico a Honda e a Yamaha ela vende moto peças e consórcio que é vender crédito só que a Honda e a Yamaha aqui no Brasil eles entenderam assim como a Luisa Luisa Trajano do Magazine Luisa ela entendeu que dá mais dinheiro vender crédito e não o produto em si ela já sacou isso aí por isso que ela está pedindo aí para você pagar um carnezinho gostoso a Luisa Trajano ela entendeu isso e ganhou muito dinheiro né tanto que as ações foram lá para cima agora está tudo lá embaixo e ela agora está pedindo pelo amor de Deus baixa a taxa de juros por quê? porque ela quer vender crédito para você trouxa a Honda e a Yamaha elas estão aproveitando que a taxa de juros está lá em cima e estão lhe vendendo a ideia muito pilantra e mentirosa de que o consórcio é a melhor forma de você comprar uma moto e não é é a maior mentira e só aprende quem cai quando o cara ele está lá dentro do consórcio que ele vê meu Deus do céu o que eu fiz só quem cai nessa arapuca que entende a pior forma de você adquirir um bem então a Honda e a Yamaha assim como a Luísa trajando lá atrás entendeu e ganhou muito dinheiro a Honda e a Yamaha eles acharam uma fórmula que já existe há muito tempo para eles mas agora no período sombrio de taxa de juros altíssima eles acharam um bote salva-vidas que é vender consórcio vocês percebem como nenhuma concessionária vende à vista como eles não querem eles só empurram o consórcio é por isso porque hoje o core do negócio da Honda ou seja o negócio principal da Honda e da Yamaha é vender crédito consórcio é crédito é lhe vender crédito depois moto e peças tá então essas duas em específico elas várias montadoras tem banco tá a BMW tem banco a Honda tem banco Yamaha tem banco eles tem banco tá se você for na BMW você faz o financiamento da moto BMW pelo banco BMW se você for na Honda tem banco Honda banco Yamaha eles tem um banco próprio mas por incrível que pareça hoje o banco que dá a menor taxa de juros do Brasil é BMW ou seja o cara que tem grana o rico ele paga menos juros do que o lascado obviamente que juros é risco quem presta dinheiro entende que quanto maior o risco maior os juros essa é a premissa da taxa de juros mas vamos voltar então quando você fala me pergunta se a culpada é a marra não o culpado é único e exclusivamente são dois eu já falei dos culpados é o consumidor que não se impõe e o governo que bota uma taxa de imposto que torna-se inviável você vender peças num preço acessível e veículos num preço acessível e toda a questão do imposto que vem trabalhista e das peças e o imposto sobre serviço enfim imposto também mas acima de tudo eu garanto a vocês acima de imposto é o consumidor porque o nosso país ele tem uma característica a cultura da população tem uma característica peculiar de que todas as montadoras se fizeram aqui nesse país e no período da primeira década de 2000 2008 quando houve a crise lá nos Estados Unidos a GM só sobreviveu por causa da GM brasileira porque lá quebrou e aqui como tinha alta lucratividade e os trouxas brasileiros compravam num preço absurdo continuaram vendendo e aí segurou a GM de lá dos Estados Unidos porque nosso mercado é um mercado que eles tem altas margens de lucro você vai pra um canal de um produtor de conteúdo de carro eles falam ah aqui a margem de lucro é baixa é um absurdo as pessoas dizerem as montadoras coitadas cara porque eles tem relação com essas montadoras eles querem continuar tendo boas relações a partir do momento que você falar eles tem altas margens de lucro aqui no Brasil pronto acabou acabou o biscoito não chamam mais e acabou você não vai ter mais a exclusiva de mostrar um veículo carro moto pra essas montadoras como eu não tenho nenhum tipo de vínculo com eles eu não tô nem aí eu vou falar de qualquer forma estando lá ou não eu digo pra vocês aqui no Brasil se colar colou o brasileiro ele não tem senso de valor ele não sabe valorar a hora trabalhada ele não sabe valorar o dinheiro que tem que ele recebe porque ele não sabe valorar a hora ele não sabe quanto é que ele ganha na hora garanto que você não sabe quanto você ganha na hora a menor parte da população sabe porque a gente vê simplesmente se a parcela dá no carnezão o carnet gostoso da Luisa aquele carnezinho gostoso daquela grossura se dá deu só que aí o cara ele vai se encalacrando ele vai se sufocando com tudo isso e aí o brasileiro ele não sabe quanto custa ele não sabe valorar então ele paga qualquer coisa ele se submete a comprar um veículo caro porque não tem jeito não tem jeito aqui na minha cidade só tem Honda só tem Amarra e Honda o que que eu faço? então a única forma de você se impor é não comprando mas não tem jeito compra usada não se submeta a pagar 30 mil numa moto não se submeta a pagar 20 mil numa moto com freio a tambor ou freio a disco mas sem ABS sem segurança com motor de plástico então esse é o ponto principal a culpa não é da Yamaha a culpa não é da Honda só a culpa primordial é do brasileiro não sabe valorar o dinheiro que tem não sabe dar valor a isso e não sabe se impor aceita qualquer coisa isso é muito claro gente estou aqui falando há muito tempo e segundo os impostos e as montadoras elas estão fazendo o papel delas já disse a Honda ela vende moto de 20 mil reais sem ABS enquanto as suas concorrentes vendem motos abaixo de 20 mil reais com ABS vocês já pensaram nisso? reflitam por que que a Honda vende a moto mais vendida do Brasil não tem ABS e custa 20 mil reais tem lugares que está sendo vendida a 24 mil reais não tem ABS enquanto as suas concorrentes tem motos mais potentes com ABS aí alguém vai dizer ah mas não tem peça a Honda também não tem peça a Honda ela faz parceria com empresas que tem peças paralelas as outras não fizeram verdade mas isso justifica as pessoas aceitam isso brasileiro aceita você aceita tanta coisa que você você fala que não tem justiça tem justiça por que? porque ela demora é demora mas ela precisa ser provocada brasileiro não busca seus direitos não sabe valorar seu dinheiro aceita qualquer coisa que joga então a culpa é nossa enquanto a gente ficar transferindo a culpa para os outros a gente nunca vai resolver os nossos problemas e aí sorte como você te100 o 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 Legenda Adriana Zanotto